Música Cássio, eu queria que, primeiramente, você fizesse uma análise sobre o jogo do Corinthians e também já comentasse, claro, essa pressão sobre o Fernando Lázaro. A gente já está vendo a Gaviões emitindo nota pedindo a saída, a torcida protestou bastante hoje aqui. Eu queria que você fizesse uma avaliação geral, por favor. Quando se perde, se está dando de Corinthians, é assim que funciona, né? Quem não conhece, sabe que é quem conhece, quem já está e quem não conhece já sabe que a pressão é grande. Eu acho que nós oscilamos muito no jogo, não conseguimos fazer um jogo consistente. Acabamos tomando gol e não conseguimos pressionar o adversário. Tem que melhorar, a gente não pode ficar nessa oscilação, sobe, desce, ganha, perde. Nós temos que ter uma regularidade melhor, até se a gente almeja classificação, almeja brigar para os outros campeonatos. Agora tem uma sequência de jogos bem complicada, nós temos que reagir. É uma derrota dura e acho que nós temos que o mais rápido possível tentar melhorar, evoluir e tentar ser mais regular. E essa pressão do Fernando Lázaro, você acha que ele suporta essa pressão? Essa pergunta eu tenho que fazer para o presidente, né, para mim. Se tratando de Corinthians, quando as coisas não vão bem, a gente sabe como é que funciona. Pressão para todo mundo e nós temos que reagir, temos que melhorar nas próximas partidas, temos que conseguir os resultados positivos, melhorar é conseguir ganhar, ter regularidade. Agora, sobre treinador, desculpa, não cabe a mim falar sobre isso. Agora, quando as coisas não vão bem no Corinthians, a gente sabe que é um turno de massa, que é um turno de torcida, a gente sabe como é que funciona. Você está aqui há muito tempo, por que você acha que as coisas não estão indo bem, como você próprio disse agora? Não, eu falei que nós estamos oscilando, ou seja, você está falando o que eu estou falando que eu falei que não ia bem. Eu falei que estou oscilando é diferente de não ir bem, então não inverte as palavras que eu estou falando. Eu acho que a gente tem oscilado, sim, tem feito jogos bons, jogos ruins. Agora, é até ruim de dar entrevista quando tu já começa a querer fazer polêmica e falar uma coisa que eu não falei. Eu acho que se tu quer que eu te respeito, me respeita, até para não criar uma polêmica. É, mas então você tem que fazer do que eu falei, não o que eu não falei. Eu respeito você e você me respeita também. Eu acho que nós estamos oscilando, a gente tem que melhorar, tem que evoluir, a gente tem que ter mais consistência, tem que ter resultados mais regulares para se tratando em Corinthians, até para a gente almejar outras coisas. O que você acha que foi decisivo no jogo de hoje? Eu acho que no contexto geral a gente não conseguiu pressionar o adversário, no meu ponto de vista, a gente não conseguiu criar oportunidades, tentar sufocar o adversário e ir para cima dele. e a gente acabou, o time qualificado, a gente acabou tomando o gol e eu acho que conseguiu dar um susto na equipe no final do jogo, já no abafo de bola aérea e mais em jogada aérea, cruzamentos, mas a gente tem que evoluir, tem que criar mais alternativas, tem que ver, tem que se defender, nós temos que parar de tomar gol também, eu acho que é muito importante parar, acho que em todos os sentidos, acho que nós temos que ver em todos os sentidos e tentar ver o que o Corinthians tem que fazer melhor para melhorar, para ter regularidade, para a gente evoluir. A gente tinha que competir, não tinha que brigar, tentamos até o último, mas como eles fizeram gol muito cedo, fecharam muito rápido, seguraram o jogo e não conseguimos sair com a vitória hoje. Dudu, e mais uma vez, você sendo usado na lateral, você sente a vontade nessa posição? Sim, sim, está precisando na lateral, os dois, o Fagner ainda não sabe, mas os dois estão machucados e eu estou aqui no Corinthians para ajudar e onde ele precisar eu vou estar. Dudu, contra o Remo, muita dificuldade hoje também, qual a dificuldade do time hoje? O Lázaro traz ideias claras para vocês, ou é dificuldade para entender o que ele passa? Fala um pouquinho desses bastidores, que a gente não tem mais acesso não vendo treinos, mas qual a dificuldade dos jogadores do Corinthians hoje em compreender o Lázaro? Não, acho que não tem dificuldade nenhuma em compreender ele, como eu falei, a gente tentou até o final hoje, criamos algumas oportunidades de gol, mas não saiu, eu acho que agora é trabalhar e ver o que precisa melhorar e precisamos mudar esse cenário o quanto antes. Dudu, obrigado. E a cobrança em cima do técnico Fernando Lázaro? Inclusive, a Gaviões da Fiel, o principal torcedor organizado, acabou de emitir um comunicado pedindo a saída do Lázaro. Queria te perguntar, o que você acha de tudo isso e principalmente dessa pressão em cima do técnico Fernando Lázaro? Cara, acho que é o momento da gente ter calma, nunca é bom falar depois de jogo assim, vamos pensar para a gente não falar nenhuma besteira, mas óbvio que a gente precisa melhorar, ver onde descoordenou, porque realmente o nosso time tinha uma maneira de jogar e isso se perdeu e é natural que você vai perdendo confiança, vai perdendo os movimentos e realmente não faltou empenho, não faltou luta, mais nessa base que a gente quase conseguiu empate, mas realmente falta mais jogo, mais triangulação. Então, enfim, agora sentar, conversar para ver onde a gente pode melhorar, pode melhorar, retornar com esse estilo de jogo nosso para ver se a gente consegue evoluir. Fábio, você sempre chama responsabilidade, fala bem. Você acha que o Lázaro é o principal culpado hoje na falta de investimento? Não, óbvio que não, né cara? Já passaram alguns treinadores nesses últimos anos, e realmente a gente não tem conseguido dar uma resposta, batemos na trave ano passado para conquistar um título. Óbvio que todo mundo fica muito chateado nesse momento, procurando respostas, né? Infelizmente a gente não tem encontrado, mas como eu falei, agora é ter cabeça tranquila para achar essas respostas, né? Tentar evoluir, tentar melhorar para a gente poder dar essa resposta para o torcedor, evoluir não só na Libertadores, temos um jogo complicado no domingo, e semana que vem é uma semana decisiva de Copa do Brasil, no qual a gente tem que passar. Enfim, vamos conversar para tentar evoluir. Você acha que o Fernando Lázaro suporta essa pressão? Cara, se depender da gente, sim, se depender da diretoria, acredito que sim, mas a gente entende também a cobrança do torcedor, né? Óbvio que vem carente de título nos últimos anos, eles sempre cobram muita entrega, muita raça, a gente tem conversado nesse sentido, batido nessa tecla, né? E como eu falo, não está faltando isso, muito pelo contrário, quando a gente perde jogos, os números são ainda maiores, né? De esforço, de corrida, o que falta realmente é jogo, é criar mais situações de gol, criar mais triangulações, isso a gente tinha no começo do Campeonato Paulista, e foi se perdendo com o tempo, e a gente tem que procurar resposta do porquê perdeu. Aqui, Fabio, aqui, por favor. Analisando essa derrota que não estava nos anos, nessa segunda rodada, e agora vai ter que correr atrás, principalmente quando eu senti o adversário, jogando fora de casa. E, bom, ontem, foi um partido difícil, não tínhamos que fazer assim, tínhamos que sair concentrados no primeiro minuto, porque, enfim, muita jogada, ao começo do partido, não é como as coisas, mas, em esses partidos, tem que ser com sempre a dar, a dar a corota, a fazer o seu cargo, e, bom, a ver se for esse caminho, agora é mais, tem que sair de ser protagonistas de todas as canchas, sair de buscar a vitória, ou seja, ou seja, e, não tenho dúvida, o trabalho, Vamos fazer isso 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 Isso é de voltar a um treinador Sabíamos que ia fazer o computador E, eu estava gostando Não estava concentrado Mas não se pode melhorar Agora, vamos trabalhar Agora estamos no fim Obrigado Obrigado